A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículo 1º versículo 7 a 11 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam, Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola, quando tu fores convidado para uma festa de casamento não ocupes o primeiro lugar, pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado irás ocupar o último lugar, mas quando tu fores convidado vai sentar-te no último lugar, assim quando chegar quem te convidou te dirá amigo vem mais para cima e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Querido irmão, querida irmã, buscar o último lugar, quer dizer tornar-se servidor. Há pouco tempo eu li um livro muito simpático a respeito de Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi arcebispo de Mariana, foi presidente da CNBB, um santo e o autor do livro contava vários episódios da vida dele e reportava uma frase usada tantas e tantas vezes por Dom Luciano, em que eu posso servir? Como eu posso estar à disposição dos outros? O serviço pode ser o serviço mais simples numa casa, pode ser o serviço da pregação da palavra, pode ser o serviço da sabedoria destilada pela ação do Espírito Santo, mas Espírito de serviço, em que eu posso servir? Muda a impostação da vida da pessoa, porque você buscará estar sempre à disposição, seja qual for a circunstância em que você se encontre. É palavra de vida eterna. Música